Eu queria ser um tipo de compositor Capaz de cantar nosso amor modesto Um tipo de amor que é de mendigar cafuné Que é pobre e às vezes nem é honesto Me chinchar de amor, mas que eu faço tanta questão Que se tiver precisão eu furto Vem cá, meu amor, aguento teu cantador Me esquenta porque o cobertor é curto Mas leva esse amor com o zero de quem levando Eu velo pelo meu amor Que sonha que enfim nosso amor Também pode ter seu valor Também é um tipo de flor Que nem outro tipo de flor Do tipo que tem, que não deve nadar ninguém Que dá mais que Maria sem vergonha Eu queria ser um tipo de compositor Capaz de cantar nosso amor barato Um tipo de amor que é de comer e cuspir no prato Mas leva esse amor com o zero de quem levando Eu velo pelo meu amor Eu velo pelo meu amor Que sonha que enfim nosso amor Também pode ter seu valor Também é um tipo de flor Que nem outro tipo de flor Do tipo que tem, que não deve nadar ninguém Que dá mais que Maria sem vergonha Eu velo pelo meu amor Eu velo pelo meu amor Que somos a vida Eu velo pelo meu amor Do tipo que tem, que não deve nada a ninguém E dá mais que maria sem vergonha Obrigado